Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do Lacombe, diretamente do canal do Lacombe, trazendo sempre a informação em primeira mão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Mandam em tudo. Estavam, aparentemente, se desentendendo entre eles, o que seria normal, saudável. Eles deveriam se vigiar, fiscalizar uns aos outros, no sistema de freios e contrapesos, conforme as leis ainda vigentes. Está muito bem estabelecido o que cada um poderia e deveria fazer, mas virou um pastelão, uma bagunça. Um grupo resolveu assumir o papel de todo poderoso e danem-se os poderes dos outros palhaços que cedem, abraçam a marmelada e aceitam um acordão que aprofunda ainda mais o precipício em que o país é atirado. Os palhaços no salão querem poder e dinheiro e sua conversinha sempre gira em torno disso. Há avisos, pressão, chantagem, ameaças mal intencionadas e recuos calculados. Constrangimento não há. Ficam encenando uma briga como se houvesse alguém ali realmente comprometido com o bem, como se todos estivessem preocupados de verdade com os brasileiros. Não é assim. Na sala de injustiça, os palhaços são egoístas, oportunistas e interesseiros. Tudo o que importa são eles. Quanta harmonia entre os palhaços de todos os poderes. Quanta harmonia para negociar, se atirar em negociatas. A união dos palhaços na sala de injustiça só pode provocar engulhos e esgares em quem é sério. O espetáculo canastrão só conquista quem o merece. Quem está em sintonia com tudo o que não presta. A trama é de vale tudo e o resto que se exploda. Eles se divertem e condenam milhões à aceitação disso, ao silêncio. Os palhaços que não deveriam fazer política, nem politicagem, claro, estão até o pescoço nisso. E vem um papinho de aproximação com a sociedade, quando o inescapável deveria ser abraçar as leis com todas as forças. Os dois grupos têm desejos insanos, descabidos e há palhaços que acham isso normal. Na sala de injustiça e fora dela. Quanto escárnio nos sorrisos misturados, nas piadinhas, nas risadinhas, nos falsos elogios trocados, nos tapinhas nas costas. Parece mesmo que há sempre um acordo entre eles para que a desgraça prevaleça. Os palhaços na sala de injustiça têm ao lado muitos palhaços da mídia. Uma comitiva de influenciadores, os astros da papagaiada, da atrapalhada, da mentira. Viva o autoritarismo do Gran Circo Brasil. São os bufões fazendo ridículo sempre, se fingindo de valentões na sua criminosa covardia, tentando botar inocentes e heróis no lugar de bandidos. E os bandidos entre honestos, corretos e santos. E os maiores escândalos passam a ser coisa boa. Eles fazem papéis ridículos. Os palhaços na sala de injustiça e seus apoiadores só dizem tolices. São todos enganadores, aproveitadores. São todos do mesmo tipo. Rústico, grosseiro, bobo, fanfarrão, covarde, grotesco, charlatão, farsante, saltimbanco. E o que resta ao país que é vítima dessa gente? E o que resta aos palhaços que merecem toda a consideração e são feitos de otários por essa trupe todos os dias? Vamos falar do silêncio. O silêncio dos não tão inocentes, assim, daria um filme curioso, né? O silêncio. Eu que fui criado desde adolescente lendo muito Machado de Assis. Machado de Assis, num dos seus livros fantásticos, Memórias Póstumas de Brascubas, Lá tem um ensinamento maravilhoso sobre a questão do silêncio. Porque Machado nos ensinava ali que há coisas que melhor se dizem calando. Ou seja, às vezes quando você faz o silêncio, o seu silêncio tem um poder de comunicação que é mais forte do que uma fala contundente. Mas, será esse o caso do silêncio obsequioso que a gente observa de dois ministros do Supremo Tribunal Federal indicados por Jair Bolsonaro? É, eis a questão. Todo mundo, eu vi aqui no chat, nosso chat, a galera está eletrizada com essa história, com essa brincadeira dos ministros mudos. Vamos lá, tem um ponto que é importante da gente discutir como é que o Brasil está virado de cabeça para baixo. O que seria o certo? Vamos lá, o normal. O normal é que nós tivéssemos ministros do Supremo Tribunal Federal que falassem o mínimo possível, ou que só se pronunciassem sobre seus julgamentos nos autos. E não que falassem à torta e à direita. E não que falassem e ficassem fazendo política, em vez de fazer justiça, em vez de cuidar do papel judicante do julgador. Então, nesse ponto, o silêncio seria bom, seria valioso, seria importante. Mas não é desse silêncio que a gente está falando. A gente está falando de um silêncio que é quase que uma censura, é quase que um cala a boca. É quase que uma impossibilidade de falar o que você deveria falar. Ou aquilo que você não se sente confortável ou seguro para falar, porque você vai ser uma minoria que pode levar uma cacetada dentro de uma instituição. Então, sem muito embromejo, vamos direto ao ponto. Por que esses ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça têm falado tão pouco, ou se manifestam tão silenciosamente ou não, sobre problemas institucionais graves, que são visíveis por qualquer um, no próprio Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e também no Tribunal Superior Eleitoral? Por que eles falam tão pouco ou não falam nada, como está todo mundo ecoando, ouvindo os ecos do silêncio deles no mundo institucional brasileiro? Ou eles não querem falar, ou eles não podem falar, ou eles temem falar. Uma dessas hipóteses, com certeza, se enquadra nesse sentido. O certo, o que nós observamos, isso é dito, aí é falado para os quatro cantos, é que todos os atos do ministro Alexandre de Moraes, que estão sendo aí colocados em questão, todos eles contam com o respaldo quase que da maioria, quase absoluta, do Supremo Tribunal Federal. Ou de uma maioria muito esmagadora dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que o ministro Alexandre de Moraes faz não é o ministro Alexandre de Moraes quem faz, é o Supremo Tribunal Federal que está fazendo. E se o ministro estava no Tribunal Superior Eleitoral, era o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral fazendo. Isso tem que ficar muito claro, porque se as análises lançarem dúvidas sobre isso, as análises já começam falhando. A questão brasileira é claramente institucional. O Supremo age em nome da vontade do Supremo e, além dela, de uma vontade que parece que paira acima do próprio Supremo Tribunal Federal. Uma vontade controladora, uma vontade dominadora, uma vontade de um pequeno grupo de poder, de uma oligarquia, que manda, de fato, no Brasil, de fora para dentro, de dentro para fora, mas que está acima dos poderes normais do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Hoje incomoda muito o brasileiro essa hegemonia cada vez mais evidente, cada vez mais ululante, para usar um termo engraçado, do Judiciário sobre os demais poderes, sempre com a conveniência do Poder Executivo e também conivência, e a conivência ou complacência do Judiciário. Então, é estranho que isso esteja acontecendo. Então, é hora, já passou da hora de se quebrar o silêncio. A gente repete aqui todo dia, quem poderia quebrar o silêncio sem correr risco nenhum? Não somos nós, os faladores, daqui do rádio, da televisão, do jornalismo. Não. Quem poderia quebrar esse silêncio e resolver o problema é o Senado da República, o Congresso Nacional Brasileiro. Ali, ali sim, eu queria ouvir a voz, a voz contundente, não a voz complacente, ou a voz que não resolve nada, do Rodrigo Pacheco. A voz do Rodrigo Pacheco é tão comprometedoramente silenciosa quanto a dos ministros indicados por Bolsonaro. O Rodrigo Pacheco tem todo o poder para falar e não fala. Os ministros do Bolsonaro, vamos ser sinceros, não tem tanto poder assim para falar. Utilizando-se da teoria do senador Romário, o senador Romário, quando era jogador de futebol, ele dizia que o cara, quando chegava no clube, não podia sentar no ônibus do clube, para o jogo, ele não podia sentar na janela. Está chegando novo, não pode sentar na janela. Esses ministros que chegaram depois não têm tanta força, com certeza, para estar falando. Mas poderiam, deveriam estar falando. Mas mais que eles, eu insisto, quem tinha que estar falando duro é o Senado brasileiro e o Senado está sendo aí o maior causador dessa crise institucional. O maior, o prolongador dessa crise. Não vamos ser tão cruéis com o Senado. O Senado é o prolongador dessa crise mortal para as instituições brasileiras. E vai ter que resolver essa questão uma hora ou outra. Ou mudando a composição desse Senado, ou, de repente, o Senado tomando um susto. Não sei por que motivo tomaria um susto, mas mudaria de posição para passar a ser o Senado que o Brasil precisa e agora o momento histórico brasileiro demanda e deseja deles. É hora da gente romper com o silêncio. Curioso que desses dois ministros aí nós temos um deles, o Cássio Nunes Marques, seria um especialista no silêncio obsequioso. A gente soube, pouco tempo atrás, que ele faz parte da maçonaria. A maçonaria é uma instituição que estuda a questão do silêncio. O maçom, o cara, quando entra para a maçonaria, uma das coisas que ele aprende na maçonaria quando entra é que ali ele tem que desenvolver a capacidade de calar a boca na hora certa. Só, ministro Nunes Marques, tem um detalhe muito importante. Quando o maçom evolui, quando ele avança nos graus da maçonaria, quando ele chega a mestre maçom, ele aprende que ele tem que saber usar a força da palavra e romper o silêncio para não permitir a censura, os despotismos, os erros, os vícios, a mentira e tudo que seja de ruim para o ser humano. Então, se o senhor realmente faz parte da maçonaria ativa, talvez o senhor ainda tenha tempo de aprender que pode mostrar que há um maçom no mundo profano e nos dar uma aula quebrando o silêncio que os brasileiros tanto necessitam e tanto gostariam. É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Marçal cobra Bolsonaro. Se não existe nós, devolva meus 100 mil. Em resposta ao ex-presidente Pablo Marçal, lembrou doação feita por ele em 2022. Pablo Marçal expressou sua frustração e mágoa em relação a Jair Bolsonaro após uma resposta irônica do ex-presidente Marçal, candidato ao PRTB à Prefeitura de São Paulo, cobrou a devolução de 100 mil que havia doado a campanha de Bolsonaro em 2022. Por meio das redes sociais, Marçal mencionou sua contribuição que, segundo ele, foi além do dinheiro e inclui ajuda nas estratégias digitais. Coloquei 100 mil reais na sua campanha para a presidente. Te ajudei nas estratégias digitais. Fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados da PF por te ajudar. Se não existe nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, mas honra a gratidão. São frutos de um homem sensato. Bolsonaro, ao responder a uma postagem de Marçal sobre investimentos no setor ferroviário, ironizou a expressão NOS utilizada pelo candidato provocando uma reação imediata. Marçal, sentindo-se excluído do NOS de Bolsonaro, sugeriu que se o ex-presidente não desejasse ajudar com sua campanha, poderia reembolsar a doação feita anteriormente. A resposta de Marçal foi também alvo de críticas de Eduardo Bolsonaro e de apoiadores do ex-presidente. Eduardo questionou a incoerência de Marçal, lembrando declarações passadas em que o candidato minimizava a diferença entre Lula e Bolsonaro. Outros apoiadores de Bolsonaro acusaram Marçal de tentar aproveitar a popularidade do ex-presidente para ganhar apoio eleitoral, comparando-o a outros políticos e criticando sua tentativa de se alinhar à imagem de Bolsonaro. é isso aí pessoal agradeço a vocês pela companhia se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like e o seu comentário que isso faz uma enorme diferença desde já agradeço valeu